CAU. QUARE. Boa pessoal estamos aqui para jogar Super Mario Hard Que supostamente é uma versão Hard do Super Mario E eu estou a mexer assim porque é divertido This game is hard Help Help To survive The traps are difficult Where am I? Ah estou, olhou aqui He heee To aqui Heee Heee AI This game is impossible. Try to survive O que? Ok Estou aqui a jogar Super Mario Eles dizem que é hard Mas eu não confio neles Porque eles gostam muito de comer com eles O que? Ai! What the fuck é que foi isto? Foi tipo surpresa, motherfucker Please! Um... Como é que eu mandei um salto tão grande? Uh! 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 Ai! Haha, querias Mas como é que eu vou passar isto então? Vai ser impossível Ah! Consegui! Socket! Eu tenho medo Apanho o cogumelo, ah não isto é um bait Isto é um bait, nope, nope, nope Quero lá uma chapada? Ai! Tarantarata Yeah Betch! Querias? Ok, eu vou tentar apanhar o cogumelo Vou morrer Ganhei uma vida! Portanto eu posso morrer duas vezes agora Por favor Oh! Eu sabia! Eu sabia que tinha que ir pelas palmeiras Mas vou morrer aqui Ah! Ah! Nooo! Really? Eu vou ter que começar sempre isto de novo Ah! Fuck! This game is hard I understand every much better I want to play Ah! Mas porque é que isto me acontece? Não vou... Eu estou-me a cagar para os pontos neste momento Ah! Háháháháháháh Vou morrer, mas não vou tirar Porque eu já sei que vou morrer Tarantarãn Eu não estava à espera que fosse hard, até pelo nome, porque pelo nome nem diria que isto ia ser hard Mas afinal, é. Obrigado. Ai, ai! Tu deves ter a mania. Ok, peraí, deixa eu ver se a vida... Yes, fico com 3, já sei. Eu vou ter que começar sempre do início. Aqui também, aqui também, aqui também, e vou estar sempre a dizer aqui também, porque é fixe. É muito divertido o XD. O que é que vai ter aqui? Peraí, vou... Matei o Stuart. Será que eu posso, será que eu posso cair em cima deste cara? Eu tenho medo. Die, bitch, die. Estou a passar... What the fuck? Eu não sei... What the fuck? Um gajo com asas. Um Goomba com asas, meu. Tandralandalem, hehehe. Estou muito grande agora, XD. Olha o meu bigudinho. Tananananana... 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 Pega a box. Its contents will help you in your way. Espera, isto tem tempo. Isto parece que tem tempo. Como é que eu escolho? Pega asas, e também asantas que tem원�kids... Então, pese ao estilo, não are you there? Ah... Aqui fourth... Um-tempo. Um pedido choreio de árabe. É mais features, ele tem Потомуd... Tat-a-tah-tah-tah-tah Otra vez! Pronto! E acaba o jogo Tda-tah-tah-tah Eu vou fazer load game! Eu vou fazer load game! porque eu sou muito profissional Load the game! Não me deixo de fazer Love Game? Estou muito feliz E aí, adoro meu Estou tão feliz que vou ser nesse fight lixar Estou muito feliz porque tenho que começar de novo Ai que susto Por que é que fazes isto? Why you do this bolinha? Adoro esta música Lembra-me Lembra-me de Tropical Porque parece mesmo Please, please Matou Não matou Agora veio o Goomba com asas Oh shit Ou eu ganhei aqui 200 pontos Estou maior Oh shit Isto não aconteceu Estou-me a cagar para ti E para ti também Que raiva Tan-tan-tan-tan-tan-tan Agora é tarantarantan Se não um Please, bolinha de ferro I came in like a wrecking ball Ah Viram? Ele veio como um Wrecking Ball Ah! Meu! Grazie! BOMBINHA! Estou muito chateado E continuo a cantar a música Não sei porque Agora vamos conseguir passar aquele segundo nível E vamos dar um corte agora Sou o Mario martelador Sou muito marteladeiro xd Ok aqui tem uma Ah! Por favor! Aqui não tem nada PUM! Oh não! Já sabia! Já sabia que isto ia acontecer! Não! Já sabia! E como é que eu faço agora? We can do this shit now Ta 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 Ai 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 Tenho medo Tenho medo Ta aqui uma barreira que eu não consigo Passar,passar,passar Ai 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 Como é que eu passo agora Ai fucke 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 Como é que eu vou fazer isto? Oque vou me atirar What? What was this? Alguém pode me explicar what is? Vai levar no cu Please, why you do this? Ok Yes! Vou morrer aqui Vá e vou- Oh Vá vem É Se eu morro não vai ser game over Não vai ser game off Porque sou muito profissional Ai Jesus, porque isto acontece? Ok apanhas isto e fica grande Ficaste grande That's what she said Fuck meu! Isto é muito difícil! Eu agora vou conseguir Porque eu sou o Super Mario Não me digam, please , não me digam Eu vou acabar por aqui pessoal! Espero que tenham gostado e sigam este like! Tchau, tchau.